Eu dei um beijo nela E chamei pra passear A gente fuma um jovem Pra morde a gente luchar Comi um bicho estranho Com tal digestilinho Até que tava gostoso Mas eu prefiro aipim Quanta gente E quanta alegria A minha felicidade É um crediário Das casas baias Quanta gente E quanta alegria A minha felicidade É um crediário E dar um rolê E dar um rolêzinho Quando eu estou no trabalho Não deixo a hora De descer nos andanhos Pra pegar um cineminha Veio Schwarzmec Também o manda em mim Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um crediário E das casas baias Vem parte Vem parte Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade A minha felicidade É um crediário Nas casas baias 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 Nas casas baias